Essa é a fachada da loja onde você vai adquirir o seu novo carro. Bernardino Automóveis e o Fred tem muita novidade. Bom dia, Davi! Hoje é sexta-feira. Boa! Estamos com bastante carro, bastante novidade. Fred, está acabando o mês, hein? Está acabando o mês, hein? Vamos lá. Nós estamos em... Vamos para junho. Junho, julho, agosto, setembro. Só em setembro você vai aqui comprar na Bernardino e vai pagar a primeira parcela. Vai parcelar no cartão até em 21 vezes a sua entrada. Muito bom, muito bom, muito bom. Quer dizer, você não vai dar nada de entrada. Vamos parcelar no cartão. Daqui a três meses você vai pagar a primeira parcela. Olha esse Nibus que acabou de entrar. 2021 Highline. Esse carro, inclusive, é um carro difícil de ter em loja para vender. E aqui está aí? 17 mil quilômetros. Olha que carro lindo. Está novo, novo, novo. Olha esse Fox Extreme. Olha que lindo. O Onix LTZ 18 e X35 2017. Tem muita opção. Mas tem bastante carro. Estamos preparando. HR-V. Aqui, Toro, Diesel. Crates, Toro, 2021. Carro um pouco... Olha essa Tiguan. Que coisa mais linda essa Tiguan. Olha o estofamento. 2011, o carro impecável. Olha esse X35 que acabou de entrar também em 2015. Legal. Esse aqui está preparando. Estamos preparando. Cruiser 2015. Tá? LT automático. Legal, hein? Vem cá, Fred. Esse 923 também aqui que acabou de entrar. Aqui, ó. 2023. 2023. 2023? 2023, 18 mil quilômetros. Novinho, novinho, novinho. Vamos preparar. Boa. O Fred, você aceita o carro como forma de pagamento? Aceita a moto? Vem pra Bernardino. Vamos pegar seu carro, sua moto, fazer uma boa avaliação. Tá? Os carros da Bernardino todos periciados. Olha, esse carro, Davi, foi vendido porque o cliente viu a live do Davi Rangel. Legal. Oba! O cliente viu a live do Davi Rangel, a live do Bertioga, veio aqui e comprou esse carro. Boa. Então, vem aqui pra Bernardino. Nós estamos aqui na saída do túnel, na Valdão Malé, o número 220, tá? Você vai procurar nossos consultores aqui. A loja vai fazer negócio com você. Não vamos perder negócio. Faça o teu contato. É 13974030303. O novo carro tá onde? Vem pra Bernardino.